É, meu irmão, terminou o jogo agora, né? Terminou o primeiro tempo agora, onde o time do Vasco está ganhando de goleada o time do Botafogo. Como se estivesse ganhando de goleada, porque o Botafogo jogou muito melhor, a verdade é essa, muito melhor do que o time do Vasco. E o placar exato deveria ser pelo menos 3x para o time do Botafogo, né? A verdade é essa, acabou de terminar a partida, acabou de terminar o primeiro tempo, o primeiro tempo esse que está de goleada para o time do Vasco, pelo que apresentou as duas equipes. Onde o time do Botafogo veio para dentro, veio para cima, merecia estar ganhando no mínimo por dois gols de diferença. Porém, o time do Vasco se segurou como pôde, o Léo Jardim, um bom goleiro, fez ali algumas defesas, né? Saiu muito bem duas bolas ali, e o segundo tempo promete, né? Acredito que o Vasco vai vir para cima, vai vir para dentro, precisa ganhar, está um pouco nervoso, mas se botar a bola no chão e jogar, porque o Botafogo cansa primeiro, vem jogando mais para cima, mais para dentro, mais insinuante, e eu ainda sou mais Vasco. Para frente, Vascão, esse é meu análise do primeiro tempo do jogo. Tamo juntos, bora Vascão!